Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, goiajão pra vocês. Pega essa cena rapaziada. Coisa linda na rodagem, né, Maria? Roda liso! Joga aqui, ó! Vem aqui! Aê, bichão! Tá ótimo! Lindo, né, rapaziada? Se liga nessa cor. Top, zera! Pode parar aí! Chega aí, vamos trocar uma ideia. Lindo, né, a parada? Toma aí no encontro de sexta-feira no Pochinho, na filha do Jaguaré. Depois vamos contar a história desse bichão. Quem rodaliza é ele, hein? É nada! Satisfação, tranquilo? Prazer, beleza? E aí? Seu presente pra galera? Felipe, Voyage, tem oito meses comigo, mano. Nossa, mano! Sou o segundo dono, peguei o original. É naquela lua de mel. Lua de mel e que dure para sempre, praticamente, hein? Caraca, lindo! Vamos falar de cor. Que cor é essa, bichão? É cinza. Cinza no dock? Cinza no dock. Mas é uma cor original? Original, nunca foi mexido e... Pra mim, rapaziada, é quase um marrom. Todo mundo fala, não tem onde que eu vou, todo mundo fala, é marrom. Falei, mano, não é marrom. Nunca ninguém parou, a polícia parou, nunca me enquadra ainda, mas o cara pergunta, eu falei, é cinza, tá no documento. É original. Original, não sei nem o nome do cinza, né? Lindo, rapaziada. Vou dar o 360 só pra você ver o nível do carrinho. Muito bem com... Aí, ó. Muito bem montado, rapaziada, ó. Olha o pigmento da cor. Pra mim, é quase um marrom. Mas aí, quando bate a luz, rapaziada, ó. Que legal. Lindo, né? Na altura, pelo jeito. Tá na rosca, ó. Coisa linda, rapaziada. E aí, como que é a história? Onde você achou o bichão? Eu trabalho na processionária, na GM. Sim. Na carreira aqui no Laloco de Agoré. Aí, eu tinha um outro, Prata. Eu tinha um outro, Prata, só que era mil. Mais básico, né? Que esse. Aí, surgiu a oportunidade. Já apareceu lá, eu que recebo os carros. Aí, o senhor encostou lá, procurando o vendedor. Aí, eu informei o vendedor pra ele. Eu falei, você vai deixar esse carro aí pra loja? Ele falou, a loja vai comprar e vai ficar aí pra vocês aí. Falei, tá bom. Eu que recebo o carro, pode dar a chave pra mim. Falei, é, pode... Já fez aquele test drive. Já peguei a chave, dei uma volta no carro, peguei o carro, escondi. Sim. Fiquei com a chave. Falei, o meu gerente falou, ó. Tá entrando um carro assim, não vou subir pro site. Que eu subo pro site lá. Sim. Não vou subir pro site, vai ficar comigo pro carro. Caraca. Eu vou pegar esse. Mas tem um Voyage. Falei, meu é um zero, esse é um seis, mas olha o carro. Olha o carro, rapaziada. Impecável, né, mano? Você pegou nesse estado de... De pintura? De pintura, não fiz nada. De pintura, não fiz nada no carro. Caraca. Eu só tirei as ordens e a suspensão que tava no meu outro. Sim. Montei dentro da loja, saí dentro da loja assim. Mas você já tinha vontade de pegar o Voyage? Sempre. Sempre. Um seis. Eu tava com um zero. Sim. Aí eu... Claro, vai demorar até eu pegar um, achar um inteiro. Aí deu um tempo, fiquei uns três anos com o outro. Aí deu pra pegar isso aí. A única coisa que eu fiz diferente foi a Lanterna. Grandinho. Vamos começar aqui pela frente do carro. Que ano que ele é? Ele é 2010. 2010. Ele é um ponto seis completo. Comforte Line. Comforte Line. Top. Mini Golf. É. É mini Golf. Ele tem tudo. Tem tudo, rapaziada. Tem tudo. Então aqui na frente se alterou nada. Tá tudo original. Tem original. Nada, nada, nada. Selado, rapaziada. Olha o estado desse carro. Tá com quanto é KM, ele? 140. 140. Vamos falar assim, 30 por ano, né? Que é a média. Pois é. Tá na média. É, eu sou o segundo dono. Revisãozinha toda feita na Vox. Eu tenho tudo, manual, chave reserva. Todas as revisões carimbadas desde 2010. Que da hora, mano. O Tiozão levou qual de lá? O Tiozão que eu comprou, se eu não me engano, foi um Onix. Um Onix, zero. 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 Ele levou zero também. Caraca, mano. Então vamos falar de roda, pneu e suspensão. Que roda que você tá usando aqui? É a Diver 17, tala 6. Pneuzinho 165, 40. A receitinha, né? Não tem erro, rapaziada. Não tem erro. E outra? Não cortei nada. Para barro. A roda ajuda muito, né? O offset joga pra dentro, né? Encaixa, mano. Casou certinho. Até no outro também, né? Sim. Era do outro já, essa roda? Já era do outro. Era montada. A roda de suspensão era do outro. Só jogou. Aí eu tirei a original desse aqui. Sim. Mandou pra lá. Roda de suspensão original foi pro outro. Entendi. E já sabe a receitinha, né? Básico. É o básico. Não tem erro, rapaziada. E tá na altura assim, mano. Perfeita. Agora, vou te falar uma coisa. Você já viu o carro seu andando sem você? Não. Você tem que ver, cara. É lindo demais na rodagem, rapaziada. Essa cor, o contraste, né? Do prata. Então, tinha uns detalhes. No cromo, aí eu... Deletou? Não, eu deixei, que era aqui, ó. Aqui, o friso. O friso. Aí, na frente também, do milha. Eu não quis tirar. É porque é da versão, né? É da versão. Eu falei, assim, eu vou tirar. Eu conversei com um colega meu. Sim. Aí, eu falei, mano, vou tirar. Eu falei, não, não tira, mano. É casa, né? Vai ficar legal. Casou com a roda, rapaziada. Vai ficar legal. Olha o contraste que fica bacana. Fica muito bacana. Fez pontinha? Nada. Nada? Só jogou suspensão. Só a longarina do lado direito. Só. Ok, pega, né? Não tem jeito. Bate, rapaziada. Aí, eu digo que eu estou aqui. Entendi. Lanterna. O que você aprontou aqui na lanterna? Fala pra rapaziada. Acende lá pra nós. Acende lá. Fala, rapaziada. Você que quer renovar, né, mano? Dá pra fazer vários desenhos, né, mano? É, então. Eu estava no sábado com um colega meu que fez um gol dele. Sim. Aí, eu falei, cara, como você fez? Fala, mano, eu comprei o spray e eu fiz o desenho. É, aquele spray líquido, né? É. Aí, eu fiz o desenho com a fita crepe. Entendi. O desenho é a imaginação. É a imaginação. É você inventa, faz o que você quiser. Aí, rapaziada, olha que legal. Olha o outro lado, olha. Olha que louco. Mano, quem vê de longe pra ser é gringa. Então, é porque se pode dar um pouco mais... Sim. Ficou legal. Ficou muito legal. Vamos falar, gastou quanto? 20 reais. 20 reais e mudou totalmente a traseira, mano. 20 reais. Lindo, rapaziada. Ficou muito diferente. O aero, o que você aprontou aqui? Já veio. Já veio? Já veio. Já veio a original dele. É da versão? É da versão dele. Tentinho. O outro que eu tinha... Rapaziada, olha. Não veio. Aí, eu consegui arrumar um desse também. É difícil, né? Vamos falar. É difícil, rapaziada. Geralmente, eu vejo em fibra, né? Mas, assim, o original é muito difícil. Nem no Mercado Livre acha, né? É muito difícil. É difícil, rapaziada. Escape, aprontou alguma coisa? Tem só um JK. Sim. E um filtro. Só? Por enquanto. Só aquele barulhinho, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Que top, mano. O sonzinho tem alguma coisa na mala? Nada, só o original. Original. Então, vamos mostrar a interna? Bora lá. Vamos mostrar pra rapaziada? Pode ajudar. Entra aí. Entra aí. Vamos ver como que tá interno esse bichão. Bom, assim, de diferença do seu, o que que tem de opcional? Ah, vidro, traseiro elétrico, retrovisor elétrico, ar-condicionado que o outro não tinha. Meu Deus, ajuda bastante. E o outro? E o motor, né, mano? Um 6. E o... Ah, aí não tem comparação. Vamos falar. É mais econômico que um 0. É mais econômico que você não força tanto, né? Exatamente, rapaziada. Todo mundo fica nessa impressão de um 0, de um 0. Eu não sinto muito, mano. Não sinto. Tipo assim, eu tenho que dar uma acelerada às vezes, né? Sim. Então, o 6 é de que dar, mas, meu, é de boa. De boa de manter. É o meu carro do dia a dia, eu só tenho esse. Ele é um motor A111, né? É, A111. É, rapaziada, não tem erro, mano. Esse motorzinho, assim, de custo-benefício, mano, tranquilo. Manutenção preventiva, tranquilo. Não tem erro. Óleo, revisão, já era nada. Mais nada? Mais nada. Não fiz nada, só troquei óleo. Sim. Os banquinhos originais? Tudo original. Mano, muito conservado o carrinho, né? Tudo amarelo, tudo amarelo. Lá fora, tudo amarelo. Por isso você se apaixonou, né, mano? Nada. Muito íntegro, rapaziada. Sem detalhe nenhum. Parece que ninguém sentou aqui. Não tem detalhe nenhum, rapaziada. Fazer um ano já. Aí, ó. Eu tenho duas crianças, a gente, assim. Você tem gêmeos, mano. Eu tenho gêmeos. Aí eu queria tirar as cadeirinhas pra não cortar mal, ó. Que da hora. Por parte da sua família, a tendência? É esposa. 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 Caraca, mano. Que da hora. Quantos aninhos? Sete anos. Sete anos já. Que legal, mano. Aí o menino aqui... E aí, elas curtem? Meu moleque curte pra caramba. Só que ele chegou tarde da escola, eu já tava vindo. Sim. Mas todo rolê que vai, ele tá comigo. Que da hora. Tá no sangue, não tem como. Não tem como, né, mano? Não tem como. A esposa queria falar, vamos deixar esse original, tá bonito. Eu falei, pô, não tem como. Sonha. Ficou um mês lá, original, que eu tava montando ele. Depois, não tem jeito, mano. Não tem jeito, rapaziada. A gente que gosta, não tem jeito, mano. É igual eu falei, vou ter dois carros. Um pra montar, pra curtir. E outro, montei os dois. Não tem como. Não tem como, rapaziada. Não tem como, não tem como. Não tem como deixar pro dia a dia. Mas é lindo, pode sair. Top, né, rapaziada? É muito bem montado o carrinho. E uma cor única. Quer mandar um salve, agradecimento aí pra rapaziada? Agradecer todo mundo aí. A força, todo mundo. O clube que eu tô aí, alto risco aí da rapaziada. Aqui da região? É daqui da região. Seguem lá, tá rapaziada? Moleque é gente boa. Agradecer a Deus. Minha esposa que me apoia pra caramba, mesmo ela não gostando tanto. Mas tá ali apoiando. Tá ali apoiando. É isso que importa. Respeito, é isso que importa. Então, satisfação total. Quer deixar o Insta? Arroba Felipe Sundin 2H. É difícil, hein? Sundin? Sundin. S-U-N-D-I-N. E sob o nome da onde? Não tem ninguém também, não sei. É de herança. É de herança. É de herança. Segue lá, tá rapaziada? Qualquer dúvida em relação ao projeto, pode deixar nos comentários ou no Insta. Certo? Certo. É isso aí. Obrigado, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não precisa nem falar, né mano? Voyajão merece o like. Um forte abraço e tamo junto. É nóis.